Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Imagens vazadas hoje na internet mostram o suposto carregador USB-C que deve acompanhar o iPhone e pode ser apresentado no final deste ano. O acessório de 18 watts com padrão USB-C é oval e parece mais potente que o modelo vendido atualmente, com 5 watts. No entanto, as imagens mais recentes são diferentes dos desenhos vazados antes. A rotulagem do carregador em si também difere do padrão da Apple, indicando a possibilidade de ser apenas um protótipo. Também não está claro se a empresa pretende mudar apenas a entrada do carregador ou a do smartphone também. Caso as duas sejam alteradas, o iPhone poderia ser carregado pela maioria dos cabos vendidos no mercado. Caso as duas sejam alteradas, o iPhone é um presente de si também difere do padrão da Apple. Caso as duas sejam alteradas, o